Hoje, mergulharemos nas profundezas da Amazônia, onde habitam algumas das maiores serpentes do mundo. Há sucuris, também conhecidas como anacondas. Estas majestosas criaturas pertencem ao gênero boinar e são encontradas na América do Sul. O nome, eunectes, deriva do grego antigo, significando bom nadador, e estas serpentes certamente se destacam nessa habilidade. Existem quatro espécies reconhecidas e três delas são encontradas aqui no Brasil. Comecemos pela sucuri amarela, uma espécie endêmica da zona do Pantanal, onde a natureza exuberante se encontra com essa cobra impressionante. Em seguida, a rainha das sucuris, a sucuri verde, que se estende pelas áreas alagadas do cerrado e da Amazônia, alcançando tamanhos gigantescos em seu habitat natural. Em nossa jornada, também encontramos a sucuri malhada, que habita a ilha de Marajó e a guiana francesa, entre outros lugares da Amazônia, trazendo seu padrão de manchas para a mistura. E, por último, mas não menos importante, a sucuri da Bolívia, presente nas terras bolivianas. Mas a história dessas gigantes não se limita apenas à sua diversidade de espécies. Estas cobras aquáticas são predadoras formidáveis, caçando peixes, aves aquáticas, jacarés e até capivaras. Algumas lendas até falam de anacondas que desafiaram a coragem de animais domésticos, como cabras e até mesmo jaguares, que se aventuraram muito perto de seus domínios. A relação entre sucuris e seres humanos é complexa. Enquanto encontros com essas cobras podem ser perigosos, elas não têm o hábito de caçar regularmente pessoas. No entanto, em histórias de aventura na selva amazônica, nos quadrinhos e no folclore sul-americano, as ameaças de anacondas são um tema familiar. Às vezes, essas serpentes são descritas como criaturas míticas, transformadas em formas chamadas de encantados. Algumas comunidades locais e exploradores europeus. Histórias de aventura na selva amazônica, nos quadrinhos e no folclore sul-americano. As ameaças de anacondas são um tema familiar. Às vezes, essas serpentes são descritas como criaturas míticas, transformadas em formas chamadas de encantados. Algumas comunidades locais e exploradores europeus relata. Venezuelanas. Mas uma coisa é certa, essas serpentes têm um lugar único na rica tapeçaria da fauna sul-americana. A etimologia por trás dos nomes é fascinante, com origens que vão desde o tupi até o tâmi e o cingalês. Sucuri, anaconda, viborão, cada nome carrega um pedaço da história. E agora, mergulhando nas características dessas serpentes, a sucuri verde divide com a píton reticulada o título de maior serpente do mundo, podendo atingir incríveis 6 metros ou mais de comprimento. Mas, em média, seus indivíduos adultos alcançam cerca de 3 a 4 metros. Essas gigantes podem viver tranquilamente por até 30 anos. As fêmeas são verdadeiramente dominantes, sendo maiores que os machos e atingindo a maturidade sexual por volta dos 6 anos. Um aspecto notável é a troca de pele, um fenômeno que ocorre em média 5 vezes ao ano, dependendo de diversos fatores. Durante esse processo, as cobras liberam a pele inteira, em um ritual de renovação, que também ajuda no crescimento e na remoção de ectoparasitas. O sistema de acasalamento da sucuris é intrigante, com variações entre as espécies e dentro delas, dependendo da localidade. As estações de acasalamento geralmente ocorrem durante a estação seca, e as fêmeas, sendo maiores, têm vantagens significativas. E, finalmente, o tema do canibalismo sexual, um fenômeno raro, mas confirmado em Eunectis Murinus, onde as fêmeas podem se beneficiar da refeição pós-copulatória rica em proteína, além de recursos adicionais para cuidar de sua prórata. Assim, as sucuris continuam a nos surpreender com suas adaptações únicas e sua presença majestosa na selva amazônica e em outras áreas da América do Sul, onde essas serpentes lendárias mantêm seu lugar como verdadeiras rainhas das águas. Segue aí, please!